Mãe? Mãe? O que a senhora vai me dar de presente do dia das crianças? Antes que a senhora pergunte, eu já até escolhi o meu presente. Eu vou querer um ursinho novo cor de rosa, porque o meu tá muito suzinho, muito velho. Eu quero um ursinho novo, mamãe. E se a senhora quiser me dar roupinhas, eu também quero roupinhas novas. Quero também passear no shopping, no parquinho. Eu quero muitas coisas ainda do dia das crianças. Mas é muito importante ganhar um ursinho novo, porque a senhora sabe que eu amo muito ursinhos. Mas me fala uma coisa, você quer tudo isso no dia das crianças. Mas quero saber, me responda uma coisa, Clara. Como que tá as suas notas na escola? Como eu estou na escola, eu tô bem. Mas e aqui? Eu tirei uma nota 3 em português, porque tava muito difícil. Clara, você tem que estudar mais, Clara. Você não pode tirar nota ruim na escola, não. Porque é bom pra você passar de ano. Tem que se dedicar mais na escola, estudar mais, ter horário pra brincar, ter horário pra estudar. Eu sempre te disciplinei completamente. Nota 3, onde já se viu? Ah, mamãe, mas não foi culpa minha. A matéria tava muito difícil e eu não estudei muito. Aí eu tirei nota 3. Eu vou pensar no seu caso. Ver se você vai ganhar presente no dia das crianças. Eu vou até falar com Letícia. Pra ver como que tá as notas dela na escola. Letícia, filha... Oi, mãe. Bom, vim perguntar o que você quer ganhar dia das crianças. Não, mãe. Eu não quero nada, não. O que a senhora quiser me dar, eu aceito. Pra mim tá bom qualquer coisinha. É, mãe. Me conta uma coisa. Quero saber como que você tá na escola. Quanto tá as suas notas. Tá boa, mãe. A maioria eu tirei 10. Só uma que eu tirei 9. Porque eu não fui muito bem numa prova. Mas em todas eu tirei 10. Mesmo eu acho que foi em história que eu tirei 9. Tá bom, então. A mãe vai escolher um presente bem fofo pra dar pra você. Já que você tá com nota boa na escola. Ajuda a mãe nas tarefas. Organiza seu quarto. Colabora bastante. Merece ganhar um presentinho bem fofo. A mamãe vai providenciar. Letícia, Letícia... Tô entando. Pode entrar. A mãe perguntou o que eu quero ganhar no dia das crianças. E o que você escolheu? Eu escolhi um monte de coisa. Eu quero ganhar um urso de pelúcia novo. E eu falei pra ela que eu quero roupinhas novas. E eu falei pra ela que eu quero ir pro shopping. Eu quero ir pro parquinho. Eu quero fazer mil coisas no dia das crianças. E de presente eu quero um ursinho novo. Porque o meu tá muito sujo de poeira. E eu quero um novo. Ela falou que vai me dar. Nossa, quantas coisas. Sim, além de eu ganhar um ursinho novo, eu vou passar muito e ainda vou ganhar roupinhas. E você? O que pediu pra mãe no dia das crianças? Nada. Nada? Por quê? Ah, porque ela não queria nada. Ai, pois eu pedi. Mas, Clara, a mãe perguntou das suas notas? Perguntou, mas eu falei pra ela. Eu expliquei que eu tirei três em português porque a prova tava muito difícil. Três? É, Letícia. Por quê? Ah, eu acho que então a mãe não vai te dar todos esses presentes, não. Hum, que parece. Não tem nada a ver. A prova que tava difícil. Nada a ver, Clara. Eu tô com dez em todas as matérias, menos em histórias. Só tô com nove em histórias porque eu errei umas perguntinhas lá. Você tirou dez? Sim. Hum, mas por que você tira notas boas na escola? Porque eu estudo bastante, presto bastante atenção na aula. Hum, é. Pode ser, eu não tenho muito tempo pra estudar, porque eu tenho outras coisas pra fazer, Letícia. Tipo o quê, Clara? Hum, arrumar o meu quarto, brincar. Outras coisas. Ah, Letícia. Claro, mas isso não é importante. Estudar é mais importante? Com certeza. Hum, tá bom, Letícia. Vamos ver então se a mãe não vai me dar vários brinquedos, porque a mãe gosta muito de mim. Tá bom então, Clara. Eu acho que ela nem vai te dar muito brinquedo, já que você não pediu nenhum, né, nem ligou. Mas eu não me importo com essas coisas não, Clara. Hum, tá. Tchau. Tchau. Letícia, filha. 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 Não acredito. É uma low glam por dois em um. Mãe. Você merece, filha. Você é muito estudiosa, tirou dez na escola, em quase todas as matérias, é muito obediente. Ajuda a mãe a arrumar as coisinhas, deixa o seu quartinho em ordem. Então você merece o presentinho do dia das crianças. Muito obrigada, mãe. Eu abri. Ai, eu tô muito ansiosa pra abrir. Eu acho que eu já vou ir lá. Tá, mãe? Abri? Para, eu venho aqui no quarto. Quero falar com você. Oi, mãe. Tá me chamando? Aqui, seu presente do dia das crianças. É só esse o meu presente do dia das crianças, mamãe? Não tem mais pacotes fora esse? Não, não tem nada mais não. É esse o presente do dia das crianças. Abre aí, porque eu já comprei antecipado. Vê se você gosta, Clara. O meu uixinho que eu fiz. Ai, como ele é fofinho, mamãe. Eu amei. Ah, mas eu pensei que a senhora ia me dar roupinhas. Mais coisas. Mas tá bom. Eu gostei do uixinho. Agora eu vou lá mostrar pra Letícia. Posso que a Letícia vai falar. Uau. Clara, que brinquedo incrível. Já que ela falou que não pediu nada de dia das crianças. Aposto que mamãe nem vai dar nada pra ela de dia das crianças. Só eu que ganhei o meu ursinho. É tão fofo. Vou lá mostrar pra Letícia. Ai, cadê a embargão? Letícia, irmãzinha querida. Olha o que eu ganhei de presente do dia das crianças. Um ursinho super fofo e cheiroso. Letícia, olha o que eu ganhei de presente do dia das crianças. Olha que ursinho mais lindo é o meu composto. Sopla-me. Bem serosinho. Do jeito que eu pedi. Hum. O que foi, Clara? Que brinquedo é esse aí, Letícia? Desse tamanhão. Quem te deu esse brinquedo? Hum. Foi a mãe que me deu de presente do dia das crianças. Mas você falou que não queria nada de dia das crianças. Eu falei. Eu falei pra ela escolher o que ela quiser. Ela escolheu esse presentão aqui pra me dar. Mas por que ela te deu esse presentão? Porque eu tirei boas notas da escola. Mas isso não é certo. Eu que gosto de LOL. Eu que uso roupa da LOL. Como que a mamãe dá um presente desse pra você e não dá pra mim que sou fã da LOL? Hum. Vou falar pra mamãe. Hum. Tá, pode lá. Mas agora eu vou abrir. Não fica assim, Clara. Você pode abrir comigo. Se você quiser, eu deixo. Tô aqui editando nisso. Hum. Eu vou falar com a mãe. Tá bom, então. Eu vou lá abrir com você. Hum. Então vamos. Hum. Uau. Olha o tamanho do blumper. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Uau. Olha o tamanho. Uau. O que foi, Clara? Falei com a mãe E o que ela falou? Ela falou que deu esse presente Porque você tirou notas boas Porque você é uma boa filha Porque você é bem educada Enfim, um monte de coisas Mamãe falou E ela falou que me deu ursinho Porque eu pedi um ursinho E porque eu não estou muito bem na escola Então vamos abrir comigo Tá bom, eu vou abrir não é porque eu quero Eu vou abrir só porque você está pedindo Olha aqui dentro, Clara, tem um GPS Nossa, que incrível Aqui são os bancos Que bonitinho Dá para dirigir Você vai deixar eu colocar as minhas LoL Surprises nele? Porque eu tenho algumas LoL Surprises Claro, claro Deixa eu encaixar aqui ao banco Eu acho que é assim E aqui, olha que legal Tem uma caixa de sol Você puxa para cima Você pode colocar as suas LoL para ser DJ Ai, eu quero ver as surpresinhas E aqui você também pode puxar para colocar seu celular Olha quanta coisa vem aqui dentro Nossa, deixa eu abrir aqui Olha aqui, ó Ai, Letícia, eu também quero Espera, Clara Mas o brinquedo é meu, Clara Mas você falou que eu podia brincar Olha que legal Aqui são as camas Uau, olha que lindo É uma geladeira Ai, que lindinha Letícia, eu quero para mim Olha que fofo Um arquinho Ah, que fofinho Um banquinho Nossa, é da penteadeira O que é isso? Uau Olha, é uma coberta E um travesseiro Mais uma coberta E mais um travesseiro Letícia, esse é meu O que é isso, Clara? Não vou mostrar Olha mais uma coberta Deixa eu ver, Clara Clara, deixa eu ver Não, Clara Deixa eu ver É uma televisão Nossa, que fofa É uma televisãozinha Bem mais los Ai, que linda Olha Ai, não Essa eu quero, Letícia Mas é meu, Clara Ah, mas você falou Que eu posso brincar Você pode brincar Uau, olha essa roupinha de LOL Será que vem uma LOL aqui dentro? A tia, por onde mais? Não, mas é Ah, essa sim é LOL Uma mamadeira Será que essa é LOL? Claro que é Aperta o sacocinho É Tá estranho Mas não sei se é Ai, quantas coisas Uau É o... Cadê a outra parte? Cadê a outra parte, Clara? É o retrovisor Nossa, olha a chave do carro Que bonitinha Uau, que linda Nossa Gente, essa Você tira a cabeça Tá logo, Clara Já encaixou Aqui vem Três pincéis Um batom azul Ai, que lindo E uma paleta de sombra Vou buscar minhas LOLzinhas Pra elas ficarem nessa piscina E um pouco de água Ai, uma sombra Olha essa sombra Que linda Vem duas cores do LOL Aqui, LOLzinha Eu que quero pintar Com essa LOL Da churrasqueira Letícia Tá bom Essa aqui Ela vai ficar cantando Aqui Ela caiu Agora na piscina Eu quero Colmar na piscina Eu vou colocar essa aqui Que ela tem Um biquinizinho por baixo Muito fofo Eu vou tirar aqui A roupa dela Ela sobe Aqui em cima Nos quartos Ela pode Acabar de acordar E fazer isso aqui Deixa eu Vou tirar aqui E Uhul Vou deixar ela aqui Vamos pôr a LOLzinha nova Vou tirar aqui A roupinha dela Ai, essa pinceladeirinha Eu tô super apaixonada Por essa pinceladeira E o legal é que nós podemos Deixar as roupinhas aqui Eu tenho cabide Essas gavetinhas Abre, Letícia E aqui nas gavetinhas Eu coloquei em CD Os que veio Se eu quiser Posso colocar a música Deixa eu colocar As roupinhas da LOL aqui Veio cabide Para as LOL Ah, agora Ela já se maquiou E agora Vamos ir lá Tocar a música Com o DJ Uhul Ela vai ser a DJ Dessa festa Uhul Ai, que fofa Essa aqui Eu vou colocar ela Sentadinha aqui Para comer alguma coisa Essa aqui Ela vai ficar no banheiro Ela vai ir para o banheiro Olha a privadinha Bom que a privadinha Se a LOL Quiser tomar um banho É só você fechar a privadinha E aqui em cima Tem o chuveiro Ai pode ser Tanto para a LOL Pequena Que é só Abaixar isso aqui E também pode ser Para a LOL Gigante Deixa eu colocar Essa LOL Assim Ela vai fazer Pipi Ah, que bonitinha Deixa eu colocar Essa aqui Ela vai ficar Junto com a outra LOL Comendo Essa aqui São as figurinhas E essa aqui É a LOL Que veio É uma figurinha Da LOL Que veio Aqui nós pode colar Na geladeira Essas comidinhas E aqui A gente pode colocar Nos quartos Né Nas paredinhas Assim Dos quartos Essa figurinha aqui Eu acho que ela vai ficar Legal no espelho Vou tirar aqui O bom É que amanhã Você vai para a escola E eu vou poder brincar Sozinha Com esse brinquedo Nossa Clara Só por favor Não apronta Eu quero descer Quero comer o churrasco Vem aqui para fora Amiguinha Eu quero um churrasco Agora Letícia Espera Estou pegando aqui Ai eu gostei Olha você pode pular Daqui também Se ela está dormindo Prontinho Clara Seu churrasco Você tinha o milho assado? Quero milho Pera um minutinho Ai você está comendo demais Você vai ficar comidinha Olha você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigada, mãe. Eu amei muito o meu presente. Eu também gostei do meu, mãe. Mas eu gostei mais do da Letícia. Ela vai dirigir, Letícia. Sim. E do lado vai uma loucinha. Eu gostei do meu. 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 Brum, 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 brum.